Oi gente! Iniciando mais um vídeo para vocês. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022. Último dia do ano. Dia de fazer a ceia de ano novo. Então, já vou iniciar aqui com vocês fazendo o pudim, porque aí à noite ele vai estar bem geladinho. Já separei aqui os ingredientes para a gente estar fazendo esse pudim. E como eu mostrei para vocês, já adiantei muita coisa da minha ceia. Então, mais tarde é que eu vou começar a fazer o arroz, porque já está tudo adiantado. Então, é só mesmo montar, colocar para cozinhar e pronto, tá? Então, vou estar fazendo o pudim. Vou colocar vocês aqui para ir me acompanhando, tá? Tchau! 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 Gente, eu já coloquei água aqui e agora eu vou colocar um pouco de vinagre, para não deixar manchado a forma, tá? Como é alumínio, ela vai ficar manchada, né? Com a marca da água. Então, eu vou colocar um pouco de vinagre aqui. Já coloquei o forno para pré-aquecer. E... E já vou levar ao forno, tá? Gente, agora eu coloquei o forno. Eu coloquei essa água aqui nessa panela bem grande. Porque eu vou cozinhar a massa. Ó, eu gosto de usar essa massa aqui. As pessoas não gostam porque tem que cozinhar a massa. Achei que dá mais trabalho, mas eu acho que a lazinha fica muito boa com ela. Então, eu gosto de fazer com ela. Essa panela aqui, ela é bem grande, então ela facilita o cozimento. O macarrão não gruda, então eu não... Eu gosto de fazer com ela. Gente, ó, eu já escorri aqui a massa. E agora eu vou... Eu preciso reservar ela. Mas ela não pode ficar juntinha porque ela vai grudar, tá vendo? Ela já tá grudando, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou forrar um paninho de prato aqui. E aí eu vou fazendo as camadas e forrando, forrando. Aí eu não deixo elas em contato uma com a outra. Na hora de montar, eu tiro tudo com o paninho e vou montando e usando a massa. Porque aí eu já... É... Já deixo ela aqui, entendeu? E aí ela não vai grudar. E aí 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 Pronto, gente, agora é só reservar, porque aí na hora de montar fica mais fácil, porque aí quando eu vou preparar os molhos, né, e aí eu vou fazer a montagem, aí já tá bem mais fácil, eu não vou precisar ainda cozinhar a massa, já venho a ter a massa. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto. 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 pene, o molho de queijo, fiz uma base de molho branco e adicionei o queijo. Aqui ó, farofa, coloquei batata palha, tá? Fiz a farofa crocante, o rocambole, ó, aqui ó, a lasanha, deixei bem, gratinar bem. Ali tem o salpicão, que não pode faltar, porque o meu marido ama e ele faz todo ano. Então, tá aí a receitinha dele, viu gente? Essa receitinha é do meu marido. E aqui é o pudim, olha só, eu fiz a receita dobrada, então ficou com bastante calda, tá vendo? Mas deu certo. Ficou lindo. E nossa ceia é essa. Gente, a mesinha ficou basicamente igual a do Natal, mas a gente encomendou essas taças, ó, olha só que linda, para brindarmos a chegada do ano novo. Aí ficou linda, personalizada com o nome de cada um. Ai, ficou muito linda. Foi só o diferencial da mesinha do Natal, final, foi só isso mesmo. O G+, é a mesma coisa, tá? Olha, ela é dourada, tá vendo? Ela é dourada, a base dela é dourada, e aqui, ó, ela é assim, ó, é como se fosse um degradê, né? E aí tem o nome, eu achei muito linda. Gente, nós já jantamos por aqui, ó, já desocupei as travessas. Organizei aqui a louça que eu vou lavar, tá? Aí aqui, ó, a única coisa que eu vou guardar na travessa é a lasanha, porque, ó, ainda tá quente, tá vendo? Vou deixar esfriar para eu poder guardar. E aqui, ó, guardei tudo nas vasilhas, porque fica mais fácil e ocupa menos espaço. Aí ficou assim. Agora eu vou lavar essa louça, porque eu não consigo dormir com a louça suja. E agora eu vou tá lavando. E... E é isso. Vou... Vamos ainda comer o pudim, né? A sobremesa. Já lavamos a louça por aqui. Ó, tá tudo limpinho. Agora eu vou nos sujar comendo a sobremesa. Ó, a lasanha ainda tá ali, que tá esfriando. Ainda tá quente. Tá morna, mas aí é bom colocar quando tiver... Quando tiver mais frio, ainda tá bem. E agora eu vou partir aqui o pudim. Tá vendo? Gente, essa calda fica maravilhosa. Ela é muito... Parece mel, né? Fica muito boa. Agora eu vou colocar aqui a nossa sobremesa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí